Fala galera do canal FUTRÁPIDO, me chamo Julien e o vídeo de hoje será sobre o Brasil. Então, os argentinos fizeram uma comparação entre os preços de bens de consumo de alguns países da América do Sul, Uruguai, Chile, Brasil e Argentina. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Vamos fazer um exercício que é um comparativo de quanto custam alguns produtos e serviços em Brasil, Uruguai, Chile e na Argentina. Mas na Argentina temos três tipos de Argentina, porque é distinto a ver com que pagas. Se é com o tipo de cambio oficial que existe no país, que vale 186 pesos. Se é o MEP, que é o legal financeiro, o paralelo, que está ao redor de 335. Ou o dólar de catar, que é raro porque ninguém paga cá com tarjeta, mas o colocamos igual para que se den uma ideia de que este cuesta 372 pesos. O MEP é o que faria o turista, o que vem do exterior a Argentina e paga com tarjeta de crédito. O tipo de cambio que recebe é o dólar MEP. Veamos então. Zapatos, neste caso, quanto custa em cada país? 54 dólares em Brasil. É bastante barato, sepan que Brasil tem uma indústria do calzado enorme. Por isso, geralmente, todo o que tem que ver com os sapatos, em Brasil é muito barato. Uruguai, vamos ver que Uruguai, em todo, sempre é o mais caro. Pequeño país sem indústria, 111 dólares. Chile, 72 dólares, quase 73. E já Argentina, depende com que pagas, ao tipo de cambio oficial. Argentina queda muito cara, por isso se diz que o tipo de cambio oficial está atrasado. É cara a Argentina. Mas vemos que os outros dólares parecemos regalados. É o lugar mais barato para estar. Bom, vamos passar com as sapatillas. Em este caso, em Brasil é mais caro que em Chile, porque em Brasil são sapatillas importadas. Chile, em todo o que tem que ver com importação, é o país mais barato. Tinha uma indústria completamente aberta, não paga arancel, não paga imposto a importação. É o mais barato. Uruguai sempre é o mais caro. E a Argentina, de novo, depende com que pagas, se é barato ou caro, vai dependendo. E o mesmo acontece com um vestido de uma marca internacional, española, quanto custa em cada país. Bom, em Chile, como decimos, é mais barato. Brasil, Uruguai é o mais caro. E Argentina, nós, que geralmente pagamos um preço intermedio entre o oficial e o MEP, estaria aí entre esses dois. Veamos que outras coisas mais se pode comparar, sobretudo tenendo em conta que o argentino que viaja, está de turismo e diz, a onde me vou, vou a Brasil, Uruguai, a Chile, onde é mais barato comprar. Bom, aqui temos quanto custa um água, em estes lugares, um cappuccino, este ícono é de cerveza importada, e temos, creo que é, salir a comer, ir a comer a algum lugar, salir a comer. Bom, veamos, Brasil, isto está, passa a dólares, é barato, uma botella de água, apenas uns centavos. Entre os três países, entre Brasil, Uruguai e Chile, Brasil é o lugar mais barato para tanto comprarse a botella de água, o cappuccino. A cerveza importada também é barata em Brasil, Brasil é uma indústria enorme de cerveza, uma das empresas mais grandes do mundo é de capitales brasileiros. Não é assim com o vinho, aqui não o incorporamos, mas o que quer ir a Brasil e tomar vinho é caríssimo, lhe colocam muitos impostos ao vinho, é muito caro tomar vinho em Brasil, mas sim, muito barato tomar cerveza. E sair a comer é mais barato em Brasil. Uruguai vemos que é caríssimo, quase que duplica em preços a Brasil, na maioria, na botella de água, até a triplica. E vemos que Chile é um intermedio entre Brasil e Uruguai. A Argentina, de novo, para o que vem, o turista que chega a Argentina, miren, o que lhe cuesta é baratíssima. A Argentina comer afuera 13 dólares comparado com o que vai comer a Brasil 28 ou a Uruguai 50 dólares. Por isso vemos tantos turistas na Argentina, porque a verdade é que o país, para o que vem do exterior, está regalado. Agora, para nós, que podemos ser o oficial, segue sendo caro, sobre todo que nossos salários vienem perdendo contra a inflación. Veamos a terceira placa, acho que há uma mais, que é ir ao supermercado. A ver, quanto custa tomates, pan, leite e o ícono do segundo, não me lembro o que era, não o reconozco tampouco. Sei que é tomate o primeiro, um quilo de tomate. Vemos que é mais barato. O segundo é carne, me parece. Carne é? Sim, um churrasco. Perfecto, carne, temos. Bom, nesse sentido, o mais barato da carne é Brasil, também, e deveria ser a Argentina, que somos grandes produtores de carne. Estamos mais baratos em todos os tipos de cambio. É mais barato comer carne na Argentina. E depois, o segundo lugar mais barato é Brasil. Tinha lógica. Com respeito ao tomate, a Argentina também é barata. Nesse sentido, tudo o que tem que ver com leite e verduras, a Argentina segue sendo barata. Estamos em temporada alta de tomate, assim que por isso está mais barato o tomate. E temos que Uruguai segue sendo o lugar mais caro sempre. Ir a comer afuera, comprarse algum produto ou ir ao supermercado, Uruguai é o lugar mais caro. E cá, neste caso, em Chile, em alguns lados, que pode ser um pouco mais barato porque há coisas importadas. Não é o caso, mas é mais caro que Brasil. Mas é interessante para fazer o exercício. E o que quer viajar e dizer, bueno, que me conviene, que é mais barato Brasil, Chile, Uruguai, entra Precios Mundi e compara a Argentina. Para quem quer ir à Argentina, hoje, ele conviene, diríamos, Brasil é mais barato. Entre Brasil, Uruguai e Chile, é o lugar mais barato para ir a visitar. Então, mesmo o foco da reportagem ser mais para quem quer viajar e conhecer outros lugares, ela podia ter colocado o valor do salário mínimo, porque aí a gente ia ter um norteamento melhor sobre os preços em si e sobre o custo de vida de cada local. Mas eu achei bastante, bastante mesmo interessante. E deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha sobre os preços e tudo isso. Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!